Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Senhor, nós vos pedimos, derramai a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, cheguemos, pela sua paixão, morte e ressurreição, a eterna salvação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Que bom estar mais uma vez com vocês para trazer um novo título de Nossa Senhora. Sou Fátima do Rosário, pertenço à Peunião das Filhas de Maria, da Matriz de São Gonçalo de Amarante. Hoje, eu trouxe para vocês um novo título de Nossa Senhora, Nossa Senhora do Sacralho. A Catedral de Toledo, na Espanha, dedicada à Assunção da Santa Virgem Maria e Catedral Primada daquele país, sempre se destacou por sua belíssima arquitetura gótica e pelo esplendor de sua riqueza interna. Ela foi projetada de modo a preservar o antigo templo do século IV e construída entre 1227 a 1493. Por tudo isso, este Santuário Mariano é considerado o Museu dos Museus. A piedade cristã no Reino Visigudo deixou a tradição de que a imagem de Nossa Senhora já era venerada. Apesar do domínio Moro, até que as tropas do rei Afonso VI tomaram a cidade. Durante a invasão dos muçulmanos no começo do século VIII, o povo cristão de Toledo escondeu a imagem de Nossa Senhora que era venerada no altar principal em um poço seco, dentro do próprio templo. Depois de alguns séculos de expulsão dos muçulmanos da região, a imagem esquecida manifestou um sinal prodigioso para poder ser encontrada. Quase todas as noites os fiéis e os clérigos vinham uma luminosidade intensa sempre no mesmo ponto. O estranho fenômeno se tornou constante e todos ficaram ainda mais intrigados. Decidiram então cavar no lugar para acabar com aquele mistério. Foi feita uma procissão, levando a imagem de Nossa Senhora com velas acesas e com pessoas cantando melodias fervorosas que se dirigiam para um poço já tapado e abandonado. Não muito distante, acharam o esconderijo subterrâneo e descobriram a imagem da Virgem Maria no fundo do poço. A imagem esteve escondida por 350 anos. A aparição da antiga imagem da padroeira de Toledo causou profunda emoção no povo, que naquela época a conhecia só por tradição. Levaram o fato ao cônigo da diocese e construiu-se ali uma capela, que posteriormente cedeu lugar à linda Catedral Gótica. São Fernando dirigiu os trabalhos que, orientados por ele, tiveram como um centro verdadeiro o Sacrário. Daí o nome Nossa Senhora do Sacrário. Mas logo a imagem foi colocada no exterior em um oratório sobre a porta do Sacrário. Na mesma igreja, o célebre Santo Idelfonso, hoje doutor da igreja, foi consagrado bispo de Toledo. E segundo a tradição, esse fato relacionou-se com a visão de Santo Idelfonso, que, por ser defendido a virgindade de Nossa Senhora, estando diante da mesma imagem de Maria, foi revestido com uma túnica branca, símbolo da virgindade. A Virgem Maria desceu do céu e agradeceu o Santo Bispo por defender a sua integridade no mistério da encarnação. A pedra onde a Virgem pôs os seus pés pode ser vista em uma das capelas. Desde aquela época, Nossa Senhora Maria Santíssima é considerada patrona de Toledo na Espanha. A devoção espalhou-se por todo o mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus era devotíssima de Cristo no Sacrário, tendo por Maria o primeiro Sacrário vivo, que não só formou Jesus nas suas casticíssimas entranhas, mas o conservou nos Sacrários vivos do povo cristão. Conta a sua biografia que nos dias dos tempos de tempestades, trovoadas, Teresinha corria à capela e abraçava o Sacrário, dizendo, se eu morrer, morrerei com Cristo vivo no Sacrário. Para terminar esse momento, temos uma oração. Ó Deus, que por vossa glória e nossa salvação constituíste Jesus Cristo sumo e eterno sacerdote, concedei ao povo, resgatado por seu sangue e permanecendo no Sacrário, que ao celebrar o memorial de sua paixão, receba a força redentora de sua cruz e ressurreição. Por Cristo nosso Senhor, amém. Padre Roque Vicente Beraldi E vocês, meus irmãos, se gostaram desse novo título, né? Que foi apresentado, vamos compartilhar, né? Por Youtube, Voz do Amarante E Salve Maria Ave Maria Graça plena Dominus tecum benedictatui mulieribus Amém. 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 Obrigado.